Ficou bem retinho, bem no limite, rapaz não encosta aqui, lá também não, aqui ficou na altura do jeito, no ponto que ele não pegava aqui, embaixo também não, como se ela estivesse retinho, retinho aqui, tem a mesma distância que tem embaixo ali, aqui ó, praticamente tem em cima ali, só que aqui é na saída, tá vendo aqui ó, aqui quando colocar a mangueira, vai ficar muito ruim aqui a curva, tá vendo aqui? Eu não sei se eu fiz direito isso aqui ó, tá bem encostado, tá tudo o máximo encostado possível aqui, tá? Então ficou uma coisa assim bem, isso aqui não é um cano pra isso aqui, isso aqui era um cano de luz, de energia, porém isso aqui é de alumínio, né, bem grosso, ó, né? Aí eu não sei, talvez eu corte um pouquinho mais aqui ó, só pra ele chegar um pouquinho mais aqui ó e dar a curva, né? Ó, que vai ali esse aqui ó, se for analisar por lá ó, ó, praticamente a curva não dá certo, ó, ele até pode erguer um pouquinho mais aqui assim ó, Mas ó, veja que fica muito fechado, né, ele ficou muito pra dentro, vou tentar dar uma cortadinha aqui pra jogar ali mais pra fora aqui, né, e dar a curva, né? É, esse tubo aqui ele é muito comprido, ó E aí